Laura é blogueira desde 2010. Na época, o site Habitat Feminino abordava questões de beleza e estilo. Os temas renderam bons frutos para a jornalista, mas ela só atingiu os resultados que queria quando mudou o foco do blog. Há um ano e meio, Laura e o noivo se mudaram para Nova York, quando ele conquistou uma vaga em uma multinacional. Desde então, ela escreve e faz vídeos para o YouTube sobre como é viver na Big Apple. Tudo isso sem deixar para trás a paixão por discutir o universo feminino. Pode sair na roupa com cabelo cor-de-rosa, com uma roupa brega, sei lá, brega para ti, mas para o outro não é, enfim. Qualquer coisa, ninguém te julga, sabe? Os conteúdos produzidos por Laura abordam os mais diversos assuntos, desde questões como diferenças culturais entre brasileiros e americanos, até curiosidades sobre Nova York. Os vídeos, inclusive, já passaram de 300 mil visualizações. Outra atração são as séries de entrevista, que contam as experiências de pessoas que moram por lá. Fiz primeiro com amigas minhas, brasileiras, como que elas foram parar em Nova York. Depois eu decidi fazer outra sobre moda, sobre brasileiros que estão lá estudando ou atuando na área de moda. E daí foi até um desafio para mim, porque na primeira série eu conhecia todas, elas eram minhas amigas. E na segunda eu tive que ir atrás de contatos, ah, vocês conhecem alguém que estuda moda, que trabalha com moda? Então eu acabei conhecendo pessoas novas. E agora decidi fazer com os meninos, aí foi novamente todos os meus amigos, assim, todos eles já eram do meu círculo de amizade. Mas foi bem gostoso, assim, inclusive um deles, que é o último entrevistado da série, que ele trabalha numa gontola no Central Park, então ele já é super celebridade, assim, foi bem bacana de fazer. Mas nunca pensei que eu iria apaixonar com essa cidade como eu me apaixonei. Laura é formada em jornalismo pela Unisul de Tubarão e também pós-graduada em cibermídia pela universidade. Ela conta que a formação auxilia e muito em todo o processo de produção dos conteúdos. Tem que apurar as coisas, por exemplo, nessa era de internet, onde as pessoas só saem compartilhando tudo e não é o correto, né? Tu tem que verificar uma informação para passar para o teu público. A jornalista conta ainda que teve dificuldade ao se mudar para os Estados Unidos, principalmente por conta do inglês, apesar de ter estudado bastante antes de viajar. A gente acha que a gente sabe inglês até a gente chegar num ambiente que todo mundo fala inglês, né? O que eu aprendi aqui me ajudou bastante, mas eu acho que é a questão de tu aprimorar o teu vocabulário e também a tua pronúncia. Uma coisa que a gente chegou lá e fez foi contratar uma professora particular só para a pronúncia e daí melhorou bastante, assim. A novidade é que a Laura vai lançar um e-book, o primeiro dela. O objetivo é dar dicas quanto às lojas mais interessantes de se visitar em Nova York. O e-book, que nada mais é que um livro produzido para as plataformas digitais, vai ser lançado em breve no site da jornalista, o www.lauraberuc.com. Um guia só com lojas de cosméticos de Nova York. Então, tipo, eu mapeei tudo e estou trabalhando nisso agora. Eu acho que, eu nem sei quantas tem, mas tem no mínimo mais de 60, 70 lojas e daí quero ver se lanço isso até o final desse ano. E aí